E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô gravando um vídeo aqui de dentro do carro enquanto eu espero meu filho sair da escola, né? Daí eu ia até brincar que o Brasil que eu quero pro meu futuro, sabe? É um Brasil onde eu não tenha que pagar a conta de luz mais cara por conta de um rombo que não fui eu que causei. E hoje eu fiquei o dia inteiro pensando nisso que tipo, será que existe algum tipo de ação, os nobres colegas que estão vendo esse vídeo podem me ajudar, que a gente possa entrar com uma ação contra o governo ou contra a companhia de luz enfim, em relação a isso, tipo, quem causou esse rombo? Por que eu que tenho que pagar a conta? Agora aumentam, já tá um absurdo o valor da conta de luz, vão aumentar ainda mais pra cumprir um rombo que não fui eu que causei? O que vocês acham disso como advogados? Eu, sinceramente, tô fazendo uma pesquisa pra ver se eu encontro alguma ação pra entrar em relação a isso inclusive eu vi que um deputado, eu não vou citar nomes, mas tem um deputado que tá querendo entrar com uma ação contra esse aumento absurdo que foi anunciado aí pra cobrir o rombo causado nas companhias de energia elétrica do país gente, é um absurdo isso, tipo, o povo sempre paga a conta, sempre a gente vai ficar pagando por isso vocês acham isso justo? O que vocês acham disso? eu tô pensando em entrar com uma ação o que vocês acham? Diz aí, dá a sua opinião, tá bom? e obrigado por curtir os vídeos aí do Vida de Advogado e, gente, os grupos do WhatsApp começaram a postar coisa de política lá eu excluí a pessoa, daí falaram que eu era autoritário mas, gente, regra é regra, tem que ser seguida, né? não dá pra abrir exceções e toda vez que eu excluo alguém, não adianta a pessoa me chamar no privado porque eu não vou adicionar de novo regras são regras, tem que ser seguidas a maioria de quem tá no grupo do WhatsApp é advogado então, vamos seguir as regras, né, pessoal? mas é isso aí, o assunto é a conta de luz que vai vir mais alta pra cobrir um rombo que não fui nem eu e nem você que causou o que vocês acham disso? cabe uma ação? que tipo de ação? contra quem? deixa aí sua opinião e vamos pra cima porque não tá certo isso não até mais, pessoal, um abraço, tchau, tchau tchau, tchau, tchau tchau, tchau, tchau